Muita gente tem medo de desperdiçar comida, especialmente quando já ouviram frases como raspe o prato porque tem muita gente passando fome na rua, raspe o prato porque tem muita criança morrendo de fome na África, limpe esse prato ou não deixe nada porque tem muita criança sem comida no interior do Nordeste. Então quando a gente ouve isso, isso vai se impregnando a nossa mente, só que de que forma você raspar o seu prato vai ajudar alguma criança na África? Era melhor você ter comido menos, embalado e mandado pra lá essa comida, não é? Então a forma de você não desperdiçar comida, se essa é a sua preocupação, é não comprando comida que você não precisa, não comprando mais vegetais, mais frutas do que você vai comer porque senão vai estragar tudo, você vai ter que jogar fora, colocando menos comida no prato, aí você não desperdiça comida. Então ao invés de colocar um monte de comida no seu prato, coloque menos, como se fosse a palma da sua mão. Mastigue lentamente, realmente percebendo se você ainda precisa de mais comida ou não e se você precisar, coloque mais uma porção do tamanho da sua mão, do seu punho fechado e aí coma lentamente, observe o sabor do alimento, perceba o aroma do alimento, olhe para as suas cores, enfim, observe tudo que o alimento está te dando. Será, de onde será que esse alimento veio? Quem será que trouxe esse alimento para o supermercado? Quem foi a pessoa que plantou esse alimento? Enfim, que colheu, que processou na fábrica? Pense sobre o seu alimento, não coma rapidamente. E aí sim, se você precisar de mais comida, você coloca no seu prato. Se você já estiver satisfeito, se seu corpo já estiver te dando sinais de saciedade, você pode parar. Comer muito e ir num buffet, nossa, eu paguei muito caro por esse buffet, agora tenho que comer tudo. Fui para uma churrascaria, eu paguei muito caro, tenho que comer tudo. Isso não vai ajudar nenhuma criança, nem na África, nem na rua da sua cidade, nem no Nordeste, nem em lugar nenhum. Isso só vai comprometer a sua saúde. Comer demais pode comprometer a sua saúde de várias formas. Então, pense nesses assuntos, deixe sua reflexão. E se você quiser mais vídeos como esse, deixe um comentário, que tipo de vídeo você gostaria que eu trouxesse para você. Se você gostou desse canal, assine também para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço!